É engraçado porque muitas pessoas me perguntam isso, né? Se eu prefiro guardar, armazenar os arquivos na nuvem, algum serviço na nuvem, ou se eu prefiro utilizar dispositivos físicos como HD externo, pendrive, CD, etc. Por que eu prefiro um e não o outro? E assim, de modo geral, eu uso esses dispositivos físicos como HD externo, pendrive, etc. Apenas para transferir um arquivo de uso corrente de um computador para o outro. Então, por exemplo, eu gravei um vídeo, aí eu passo para o editor, o editor volta para mim, ou então eu estou traduzindo um material, passo para o outro tradutor, para o revisor, e daí volta para mim. Aí eu prefiro utilizar dispositivos físicos para não gastar a banda da internet mesmo, sabe? E também para ir mais rápido. Agora, para armazenar, ou seja, o negócio que eu vou guardar para ficar lá armazenado bonitinho, eu prefiro mil vezes armazenar na nuvem. Por quê? Porque os dispositivos físicos se deterioram com o tempo, quaisquer que sejam. Já o armazenamento na nuvem te permite você ter acesso com um login, e eles ficam armazenados em um servidor lá na internet, na empresa, e aí com esse login você consegue ter acesso em qualquer lugar. Isso é super importante porque você pode imaginar, por exemplo, a sua vida. Você está lá no locatório resolvendo algum problema, fazendo alguma transferência de documento, qualquer coisa do tipo, e a atendente te pede um material que você não tem ali com você. Mas se você tiver isso armazenado na nuvem, você consegue, a um clique do celular, acessar esse arquivo, baixar, às vezes até imprimir no local, e entregar a informação que a pessoa precisa. Fora que o armazenamento na nuvem, em teoria, é como se não tivesse limites. Dependendo do programa que você usa, alguns em versão gratuita, outros em versão paga, você consegue ter um armazenamento enorme, se você tiver necessidade de armazenamento enorme. Porque no final das contas, não importa o tamanho do seu arquivo, é importante que você revise ele constantemente, para que ele tenha apenas informações que sejam ainda relevantes para você, e não ficar armazenando o tralho. Existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar para arquivamento na nuvem, e tem algumas que eu recomendo. Tem um vídeo aqui no canal já falando um pouquinho sobre isso. Vou deixar linkado em algum lugar aqui na tela para você ver. Mas de modo geral, sim, eu prefiro deixar armazenado na nuvem. Acho que é muito mais prático, muito mais seguro também. Mas eu também uso os dispositivos físicos para algumas questões específicas. Vale a pena você avaliar a sua necessidade e ver o que funciona melhor para você. Obrigado.